It must instruct you that without santidade, nobody will see me alone. Vai instruir você que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pergunta ao Barisaias 23, o livro de Isaias 22. Passiquilo 22, versículo 22. Isaias 23, as you say, that attended the meeting. E ouvir lá o Senhor entre os pastores sêniores da liderança daquela cidade. Thank you for welcoming me to your city. May the Lord bless you eternally, together with your wife in somewhere. Thank you, my Lord, and the Lord bless you. Thank you for receiving me. Se acolha, se acolha, vem em mim, eu vou pra te se levantar. Ele é venado, poderado, para te guardar. Foram de me morrer, me separado, pra vencer. E ve lá, por ver, se eu não te falo. Sou um perdão e só meu amor. Sei, 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 que sono um perdão. E muito mais você, eu, 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 eu. Minha e a sua vida. Amém.